Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui, eu Claudinei, novamente para dar mais uma explicação referente a inversor Aquele que quer fazer um projetinho para inversor, para sistema solar e mais alguma coisa Eu vim trazer para vocês aqui, primeiramente, mostrar minha plaquinha aqui 110 ou 220, com 3.200 watts de potência Para quem quiser adquirir, tem lá no Mercado Livre Está aqui mais umas plaquinhas, tem essa aqui também, para aquele que queira montar Mas hoje eu vim falar dessa aqui, essa aqui é uma placa trifásica Trifásica, você pode fazer ali 380 ou trifásico aí 220, ok? Você terá 3 fases 110 Qual que é a diferença entre elas? Aqui você vai ter 3 fases Nessa aqui você pode ter 2 fases ou 1 Essa aqui também 2 ou 1 só Você pode tocar motores trifásico Pode fazer uma rede na sua casa aí Individual, pode ter 3 110 Por que a diferença é mais melhor? Ela tem o transformador Será terá 3 bobinas Que cada bobina vai ter um enrolamento ali de 110 Você vai ter 3 110 em um inversor só Ou 220 bifásico ou 220 trifásico Também isso pode ter 380 Vou aqui, tem um projetinho aqui Que vai ter a letra ABC ali ABC E esse inversor aqui trabalha com 24 380 Também ruim de capturar a imagem aqui Mas aqui está o inversorzinho aqui E estou terminando de projetar ele Aqui, semana que vem vocês vão ver ele funcionando já Em um transformador E aqui está o primeiro protótipo que eu comecei a fazer Aqui está o primeiro protótipo aqui Você pode ver que na anterior Só tem uma ponte de retificação para receber o sinal Essa aqui já tem 3 Por que tem 3? Porque é a letra ABC ou RST E por ser trifásico Você pode usar em motor Pode usar em sistema trifásico Em comércio Borracharia Qualquer lugar que você pode utilizar o trifásico Também poderá utilizar em um sobrado Em uma casa Que tenha lá trifásico Você não precisa usar totalmente o trifásico Direto Você pode fazer um balanceamento ali De carga no seu quadro de distribuição E jogar 110 para uma coisa 110 para outra E 110 para outra coisa Tem 3 em um lugar só Será um inversor Que também receberá energia solar Lembrando O consumo também será menor Porque você terá 3 110 Entendeu? Vamos supor Você tem um transformador lá De 3.000 watts de potência Você terá 1.000 watts em cada um Entendeu? Você pode ligar lá Uma geladeira E uma máquina de lavar roupa em um 110 O outro 110 A iluminação da sua casa em geral E o outro 110 Você pode fazer o que você quiser Entendeu? Essa plaquinha aqui Ela tem 7.000 watts de potência Por que 7.000 watts de potência? Eu estou usando o IGBT aqui Ele tem 500 watts de potência Cada um Cada um deles tem 500 watts de potência E é muito forte Lembrando Como que eu tirei esse trifásico Vendo o projeto aqui Você tem uma Tem a senoide aqui E tem 3 oscilador Que vai proporcionar 3 fases Vai te proporcionar aqui 3 fases Senoidal 60 hertz O transformador aqui Para todo mundo Que queira ver aí Aqui ó ABC Conseguiu ver ele? 24-380 E está aqui a ponta de edificação Está aqui o transformador E o projeto completo aí Para quem queira Lembrando Não vou vender o projeto agora Comecei há pouco tempo Vou apenas vender o inversor trifásico Aquele que queira Adquirir o inversor trifásico Entre em contato comigo aí E estará à venda aí Lembrando Também tem essa plaquinha lá No mercado livre Tem ela montada Tem ela pronta para Pronta entrega aí Um custo bem mais em conta aí E também tem essa aqui Mais completa Qual a diferença dessa plaquinha aqui? É a mesma dessa verdinha Só que ela é mais completa Em termos de segurança É Eu tenho ela aqui montadinha aqui Eu tenho ela aqui na minha Na minha casa aqui Tem esse baita de transformador aqui 8 mil watts de potência Também tenho esse aqui Tem mais umas coisinhas ali Que estão no laboratório Voltando A falar do inversor híbrido O que que é o híbrido? Alguém está me perguntando Muito aí Referente ao híbrido Será assim Você terá duas Duas redes Em seu quadro Uma rede Será o inversor Será o inversor Senoidal lá Pelo controle de painel solar Você estará usando a energia solar No momento que Você não tiver produção solar Você terá uma contactora Para Para desligar o sistema solar E voltar A energia Da copel Qual que é o Legal disso aqui? Quando o sistema Operacional Perceber que voltou A produção de energia solar Automaticamente Será desligado A energia Da copel E voltar E voltará A energia do inversor Sempre será assim Lembrando Até hoje eu não vi no vídeo Ninguém usando um DR Para Curto Sobrecarga Para desligar mais rápido O sistema Para não prejudicar Então está aqui Um sisteminha Para você colocar aí Junto Com o sistema operacional Off grid Híbrido E está aí Mais uma explicação Quem tiver Com alguma dúvida Entrar em contato Pelo meu e-mail Claudinei Underline Resende 93 Arroba Hotmail.com Ou pelo meu telefone Também quero agradecer O Carlos Silva Que sempre me incentivou Já tive muitos projetos dele Executei Também quero agradecer O Ivo O Ivo da Eletro Aqui do Paraná Forte abraço Para eles Que sempre me incentivaram Sempre me dão Uns bons conselhos E agradeço a todos Que compartilhar meu vídeo E fica com Deus Voltando Assunto Semana que vem Eu vou funcionar Aqui o sistema trifásico Para todo mundo ver Vou pegar algum motor Empresar de algum amigo Meu trifásico E vou rodar Lembrando Referente ao inversor trifásico Ele é compatível Com o mesmo trifásico Da concessionária Ok Ele é a mesma coisa lá Ou RST Alguns falam ABC E vice-versa As fases são a mesma coisa Senoidal 60 Hz São defasadas Igualzinha Beleza meus amigos Forte abraço Fica com Deus E até mais Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus